A diferença é mais ou menos essa, dessa daqui que ele tenta aproveitar muito o fator de oponente ter que limpar o board é um problema pra ele, porque pode sair coisa, a Teron pode dar trocas mais favoráveis, tem vários pontinhos pormenores que afetam, mas no geral do Libra é só essa diferença desse arquétipo, porque eu tava pro mais tradicional que você encontra. Se não faz sentido mudar todo o estilo do personagem, mas não dá razão, é, então, mas eu acho que isso acontece muito, de verdade, eu acho que isso acaba acontecendo muito, por causa que, tipo, pra Blizzard é tipo assim, é só cosmético, tá ligado? Por exemplo, você, vou citar um exemplo bem esdrúxulo, tá, LOL, se a skin do personagem mudar, acredito que a maioria aqui vai falar que não muda a voz do personagem, muda? Eu não conheço tanto LOL, então pode ser que tá falando uma merda absurda. Mas, tipo assim, muda a skin, vai mudar a fala no sentido de, tipo assim, ah, ela, sei lá, é meio robô, daí ela fala, ah, nós estamos em dois mil e sessenta aí, bolinha. Da minha parte, entendeu? Então, tipo assim, tem muito isso. Então, no conceito da Blizzard, ela pegou e falou, ah, vou só fazer skin só pra ter. Tipo, ó, tá aí umas skins cosméticas, vocês querem gastar, gastam, não querem gastar, não gastam. E, só que daí ela viu que já era mais engajada, porque a Blizzard é conhecida, porque tem uma dublagem top, né, velho? Convenhamos? Clã, eu não ia, eu ia fazer aqui já, mas, ia fazer moeda aqui, né, mas, nesse exato momento, nessa exata circunstância aqui, pegar outro ramp, já tá indo pra 10 manas. E parece mais sensato, dois palhacetas na mão é meio complicado. É, isso é bem complicado. Aqui eu, né, faço isso porque facilita toda a troca, eu pego dois, três juntos, não tinha porquê eu não fazer essa batida antes e deixar um dois, três na mesa, e talvez meu Hero Power ser só pelo Hero Power. Então, acho que aqui a gente tá numa circunstância bem, bem razoável. Vamos tomar um novão? Vamos. Dificilmente eu tô morto nesse turno. Ele pode fazer um mega turno, mas daí eu tenho meu jeitinho de parar ele. Não só baseado em aqui, porque eventualmente eu poderia perder. Tá, eu cabecei um daqui, o pequenininho ali acerta o outro. Isso aqui pode me ajudar no futuro. Se ele tivesse dado Hero Power antes de jogar isso, eu não tinha conseguido fazer essa play que eu fiz agora. Se ele tivesse dado Hero Power antes e depois feito o bicho que eu acertei aqui, ó, o bravateiro, daí eu... A melhor do que você está passando a defesa. A vitória, amor. Palhaceta, meu amor. Entrou palhaceta, o cara falou... Ei, palhaço demoníaco. A voz do palhaceta corrompido é bem sinistra. Nosso próximo ato, dominação mundial. Palhaceta é doído quando você toma assim, velho. Ainda mais que o deck dele não é preparado pra limpar, velho. Ele era mais palhinha do Pur, né? Caraca, que esquiocita com 60k de pessoas, Jesus. Ali a gente fez a jogada certa pra limpar, pra não ter preocupação geral. Se eu tivesse garantido uns ramps, eu ia segurar esse transbordo. Mas segurar só por segurar eu acho muita loucura. Ó, turno 1 dá que a gente começa aqui. Turno 2 aqui. É, mudança. Turno 1 a gente... Turno 1 a gente rampa. Turno 2 a gente pega e faz aqui, que vai ter exatamente uma mana. Alguém tem que liderar a sequência. E ver a boa. Bom, assim... Não tem dragão no deck, né? Então não vai ser muito absurdo. Esse aqui pode me ajudar a tirar alguma coisa que ele possa eventualmente tentar colocar. Apesar de a redução não ser nada absurda de fato agora. Acho que eu vou de expedição e tentar descobrir alguma coisa, velho. Acho que tudo bem, chuva estelar, vai. Acho que vale a pena aqui. Continuando. Ficou muito desbalanceado, principalmente pra quem tá começando. Sou eu que acho que o jogo ficou... Ah, eu não achei que tá desbalanceado pra quem começou. Pelo contrário, velho. Acho que pra quem começou agora, o jogo tá, tipo, suave pra você começar e ter recurso, velho. Sendo muito sincero, o que na minha cabeça mais funciona é isso, velho. Tipo, velho. Hoje você entra, você ganha deck, você ganha muito pacote, você ganha recurso. Você tem um passe da hora pra você ir grindando. Hoje a única coisa que eu... De eu ver é sucesso. Por motivos óbvios, eu não vou bater aqui, né? Porque se ele tiver uma coação, alguma coisa, ele vai ter que jogar algo pra daí a coação ser funcional. Se ele tivesse só isso aqui machucado, ele só dava a coação direto. Vamos torcer pra gente ir dentro do próximo turno. E o seguinte, não pegar... Não comprar fera e fera, tá ligado? Já acabou não vindo a nossa fera de compra. Coação. Interessante. Bem interessante, pra ser sincero. Todos hão de queimar. Não vejo o valor de bater ali e dar mais armadura. Não vou tirar muito o valor do Poison. E acabou de vir uma carta muito boa pra volta. Vai girar o nosso deck. A menos que primeiro venha, tipo, sei lá, a Vivar ou alguma coisa do tipo que pudesse fazer. Mas apesar que só teria uma Vivar, né? Porque a gente já usou um Broto. O jogo ainda está dando um deck? Ué, se você está voltando pós... Acho que quatro meses de mínimo de afastado completamente, sem nem poder logar no jogo. E se você é um iniciante, sim. E deve ter até gente pegou lenda usando só cards básicos clássicos, né? Ah, tem, mas não precisa jogar com cards básicos e clássicos, tá ligado? Você precisa fazer mais básico, pra ser sincero. Tipo, fazer igual a gente fez. A gente pegou e logou na nossa conta. É a mesma conta que essa, só que é a do EU. Não tem nada do que tem aqui, tem lá. Eu peguei do zero, peguei e montei um deckzinho de Facehunter. Peguei o deck que a Blizzard dá. A gente pegou lenda, sem colocar um centavo no jogo, velho. Então, assim... Saca? É aquele famoso dá, velho. Dá pra você pegar lenda free to play. Sabe, você jogando direito, você consegue fazer, sustentar no jogo, velho. Já teve até gente que pegou lenda... Ah, mas eu já li, né? Acho que eu li todo mundo, Clas, se não li vocês me avisam. O que eu mais queria pegar aqui... Eu já não vou ter mais no deck, né? Queria poder fazer isso aqui esse turno, já. Deixar pra comprar depois. O que é o valor de comprar agora? Esse cara, eu tô imaginando que ele é ETC, velho. Só que ele é aquela outra linha lá. Você sabe que linha que eu tô falando, né? Ela é a linha que a gente tava jogando mais cedo hoje. Que é tipo um enrage, só... É tipo um híbrido, né? Entre o controle e o... E o enrage. Só que com ETC na pool. Que nem eu falei, eu quero muito poder fazer... Bem bolado e tal. Deixa eu ver que carta é a primeira que vai vir daqui, ó. Posição pra mim ficou ótima. Ele provavelmente deve estar frustrado que ele colocou bem no meio. Pra isso aqui poder arrebentar. Próximo turno, provavelmente a gente vai trabalhar a limpeza. Não vai fazer aqui ou vai fazer... Ou a gente vai trabalhar aqui. Porque agora só tem uma fera lá. Então a gente ainda conseguiria trazer. Aqui provavelmente patada é aqui. Só pra vocês entenderem qual que é a minha preocupação geral aqui. Que como ele tem o combo do ETC... Eu não tô com... Nossa, que vida absurda, gigantesca. Se eu só soltar na mesa aqui, eu vou morrer. O palhaceta. Mas, de fato, qualquer coisa com uma média de 9 de vida, na teoria, eu tô morto pro ETC. Ó, a linha do ETC que eu conheço não usa isso aqui não, velho. Mas talvez seja só um jeito de beitar. That's a possibility. Aquele famoso, né? Se for uma linha de beitar, me beitou. Porque eu... Eu tô acreditando. Se for uma linha pra beitar o ETC, eu tô acreditando, velho. É que como tem as bombinhas saindo daqui, eu fico um pouco mais tranquilo de fazer esse board, né? Aí estou com uma conta 9. Então logo eu ganho... É, você tem que cumprir alguns requisitos, irmão. Você não tinha conta nenhuma. Criou do zero... Assim, né? Foi fazendo, tá fazendo todos os derivados, as coisas. Caraca, olha, ele quase me enganou que ele era ETC. Era só um enrage, safado. Moedou e vai fazer outro desse. Nossa, eu ia estar muito morto agora, hein? Meus amigos... Nossa, quase me fodi aqui, hein? Ó, eu não tenho... Eu tenho conta letal aqui? 16, 24. Não tô errada, né? Não tô errada, não, né? 16, mais 8. 24. Back in, little. Easy, peasy. Druida squeezy, família. Achei que ia dar ruim momentaneamente. Não tô errada, 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 não